DJ Clay, só Mandelão autenticado, tá ligado? Aê DJ Clay, tá que nem batom, tá na boca das mina, né vagabundo? É assim ó, é só Mandelão! O objetivo desse ano é dobrar a atividade O objetivo desse ano é dobrar a atividade Taca na Nath, taca na Pate Taca na Fernanda e Asmi, taca na Tate E cada canto de São Paulo eu tô comendo uma buceta E cada canto de São Paulo eu tô comendo uma buceta Puta canabra na Nath, ô menina Vanessa Puta canabra na Nath, ô menina Vanessa Taca na Puna, nath, ô menina Vanessa Taca na Puna, nath, ô menina Vanessa Taca na Fernanda e Asmi, taca na Tate Taca na Puna, nath, ô menina Vanessa Taca na Fernanda e Asmi, taca na Tate Taca na Fernanda e Asmi, taca na Tate Taca na Fernanda e Asmi, taca na Tate Taca na Puna, nath, ô menina Vanessa Taca na Fernanda e Asmi, taca na Tate Mas não posso me esquecer da Andressa, da Vanessa, da Fernanda, Juliana Da Duda, da Bruna, Rafael e Isabela Esse é o objetivo Taca em todas as mãos Esse é o objetivo Taca em todas as mãos Esse é o objetivo Taca em todas as mãos 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 Obrigado.